É um grito só, nego, nego, nego O Diógenes Padovani Sendo pressionado ali O torcedor comanda a galera No meio da multidão O Vermelho e Preto vai invadir a noite de Salvador Nesse domingo Vai cobrar Dalton sem pressa nenhuma Cobrou Dalton, final de partida no Barradão Um para o Vitória, gol de Rodrigão Zero para o Paissandu O Vitória larga na frente no quadrangular final da Série C Pedro Paulo de um lado, Trelles do outro Bate o Trelles, vai na bola Da Marrete Gol Camisa 22 O Leão na frente de novo 2x1 em cima do ABC Na hora do vamos ver o cara mais experiente O cara com mais bagagem tem que chamar pra si A responsa né Gustavo E bateu muito bem né, com muita tranquilidade O Vitória entra no gramado É festa, é clima de decisão aqui no Barradão Lédio a festa é impressionante, tem pressão, será que o time do Santos pode sentir essa pressão? É um time jovem Eu acho até no início sim, agora o Dorival foi inteligente Ele botou o time pra entrar cedo em campo Pra já pra se acostumar com a pressão Com todo o clima dentro do Barradão Jogadores entraram antes no campo Fizeram aquecimento Mas esse momento do jogo é importante pro time do Santos Se adaptar a toda essa pressão no Caldeirão Foi inteligente o Dorival Júlio E aí O comin' dessaswandolinhas E aí Música E aí Obrigado.